Alex Frost Alex Frost Alex Frost Alex Frost é só contribuir também via vídeo então vamos agora para o nosso vídeo fardamentos táticos parte 2 bem eu vou mostrar os que eu tenho aqui eu tentei até fazer alguns mas não tem a cor eu tentei fazer o tático For Honor mas não tem o tático For Honor 911 e eu fiz alguns outros aqui esse aqui acabou ficando sujo que acabei de ingressar na lama né eu vou fazer o seguinte eu vou partir aqui eu deixei para um bivac deixei para outro bivac aqui e aí pelo menos eu fico um pouco mais safe para mostrar os a cinco paletas de de fardamento que eu tô utilizando Beleza deixa eu entrar aqui na água para limpar o meu fardamento e entra aí e pronto já entrou tirou toda a lama que tinha aí ó esse fardamento aqui foi o que eu mais tentei aproximar ao fardamento de combate For Honor 911 hitstop mas a gente não tem a cor ideal para formar esse tipo de fardamento então o que eu mais encontrei aqui o mais semelhante para tá participa aparecendo com esse tipo de fardamento é esse daqui utilizando a a cor Multicam Qual cor Multicam essa daí eu ficar aqui é a Multicam que eu tô utilizando é essa aqui ó vamos lá cadê colocar aqui na calça aqui a editar cor a cor que a gente tá utilizando aqui é a Multicam essa aqui é normal tá eu queria utilizar uma outra mas ela não existe aqui no jogo então eu tô utilizando usando essa cor aqui a calça que eu tô utilizando é a calça de carga tá calça de carga aqui colete eu tô usando o suspensório tático Eagle Industries Beleza coloquei também a cor Multicam vai ficar semelhante vocês vão ver que tem algumas coisas que estão diferentes aí é o capacete na cabeça eu gosto desse capacete aqui o ex-fio que eu achei interessante que ele mostra esse pet do lado né ex-fio aqui o equipe Wendy luva eu achei essa luva muito massa que ela chegou na última atualização a luvas Black Hawk Furry coloquei também Multicam os calçados estão as botas reforçadas você pode colocar ela tanto para fora quanto para dentro do seu fardamento aqui na parte do torso headset normal tô com óculos aqui isso aqui vai de cada um que ele colocar um óculos ou não tem alguns aqui que ficam até legais aqui com a outra roupa como esse daqui ó esse aqui é o óculos revision Band antes a mochila coloquei uma mais apegada ao corpo do personagem para não ficar tão destacada a cor dela não está Multicam eu coloquei uma outra cor aqui para diferenciar não ficar tudo na mesma como você pode colocar da cor que você quiser você pode colocar Multicam também aqui tá a preto Multicam na mochila beleza torço tô utilizando um agasalho leve com a mesma cor Multicam a máscara você pode colocar essa máscara aqui ou alguma outra que você goste eu gosto muito dessa outra máscara aqui ó que a meia máscara ninja essa aqui eu acho muito legal ela também muda a cor mas para esse fardamento aqui eu deixei o lenço a também na cor Multicam Ok pet ovn e arma branca fica a sua a sua escolha seu critério então a gente tem este fardamento aqui que ele consegue se habituar a vários locais de biomas com mata ciliada floresta e até alguns locais alguns locais que sejam mais urbanizados aqui no jogo né então esse aqui seria o ideal para você tá utilizando tá então tá aí a primeira paleta primeiro skin agora vamos para a segunda vamos para a segunda aqui colocar na outra paleta paleta um esse aqui é um fardamento que eu achei muito interessante e ele ficou bacana porque foi uma cor que chegou junto com o episódio 3 tá no update no episódio 3 e ela é uma cor que você se assemelha até uma cobra né é o nome dessa cor aqui é pentecoast tá pentecoast se eu não me engano vamos lá vamos dar uma olhada aqui em como tá esse fardamento aqui achei ele muito bacana porque ele consegue que se camuflar em praticamente todos os sistemas que a gente tem de de ambientação no jogo na cabeça tá uma malha de capacete o ops core fast também acho muito legal ela com esses furinhos aí acho um capacete ideal que ele também se até ele se agrega ao fone de ouvido que você tá utilizando tá vendo ó tem ali o fone de ouvido que fica agregado o capacete o vn em cima então tá aí a cor que eu utilizei nele tá aqui ó pentecoast MP a gente tem várias pentecoast aqui tem pentecoast ss MP tem outras aqui cadê elas aqui ó lm ss sd a MP MP tá você tem as várias pentecoast aí eu utilizei essa aqui como colete eu utilizei esse aqui e da cor preta porque ele vai ficar camuflada no mesmo que você utilize nessa cor com a cor que você tá utilizando pentecoast beleza é um colete com placa coiote na cor preta nas mãos eu tô usando a mesma luva Black Hawk só que mudei a cor para pentecoast também as calças eu tô usando a calça blindada folgada eu acho ela bem interessante para estar utilizando com esse fardamento que não fica nenhuma calça muito colada como essa calça tática aqui tá em nenhuma calça muito folgada como a 5.11 né e para mim ficou ideal essa daqui claro que vocês podem mudar para a que vocês quiserem né botas de ranger você pode colocar para fora ou dentro da calça né a calça dentro do coturno no caso na parte do torço mesmo headset o headset mais novo que a gente teve no jogo né o safari land liberator é quatro tá acho ele muito legal esse esse alvene que colocaram no jogo o óculos eu coloquei esse óculos amarelo sentinel acho ele bem interessante com a cor da máscara que eu tô utilizando mochila a mochila da tática Taylor Hydration Hydration Pack tá ela tá na coloração preta também não fica muito destacada como torço eu acho essa camisa aqui de Lycra que é do composto Ninja muito legal que ela se assemelha com ela consegue ser compatível com todo tipo de camuflagem que você coloca no jogo tá é uma camisa de Lycra muito interessante com alguns acolchoados aí nas partes das articulações e ombro tem a máscara também que a máscara que eu mais gosto de jogar no jogar aqui que tá na cor preta você pode mudar se você quiser pet ovn arma branca fica a critério de vocês beleza então essa aqui esse é o fardamento pentecote achei ele muito legal muito interessante fica bem bem bacana no personagem olha aí de perto bem legal né gostei bem vamos para outro fardamento agora a gente vai para o fardamento aqui o fardamento 3 esse é o fardamento de neve tá ó como é que ele é o fardamento bem interessante é uma coloração também que tá nova no jogo né achei massa só que principalmente para ambientes de neve eu acho muito legal passando aí de novo essa esse tipo de coloração aí para vocês essa aqui eu já falei no outro vídeo né caso você não tenha visto dá uma olhada lá eu acho muito bacana tá usando o jeito que que fica essa camisa de lycra também com essa cor qual a cor que eu tô usando caso você não tenha visto outro vídeo vamos botar aqui rapidinho só a cor e vamos lá o cor aqui a calça tô usando a tática blindada de floresta essa aqui fica legal essa skin e a multican neve é a cor que a gente tá utilizando na roupa toda até no coturno beleza só a luva que a gente não tá utilizando com o cor a luva é a luva de corrida Mustang Survival Ocean tá deixei ela na coloração preta também para combinar com os magazines que estão aqui no colete e também com a máscara ninja que tá aí beleza essa aqui eu não vou passar muito detalhe porque já passei no outro vídeo né caso você não tenha visto dá uma olhada lá no outro vídeo vamos passar para outra paleta agora ver mais outro fardamento esse aqui é o fardamento 4 que eu utilizo bastante tem um tempo que eu tô utilizando esse fardamento aqui tá ele fica desse jeito aí bem legal ele também consegue ficar bastante camuflado aí ó tá vou sujar ele aqui ó você consegue ficar bem camuflado acho muito legal principalmente com esse óculos aí que eu achei muito legal esse óculos custa 100 mil esquel se eu não me engano no jogo óculos que mais custa caro aí mas acha essa roupa aqui muito interessante tanto para mergulho quando você sai da água quanto para se esconder em floresta ela é muito bacana lógico que para um ambiente de cerrado caatinga e urbano já fica um pouco mais complicado que você vai ficar sendo um ponto preto no meio de um de um ambiente claro né mas você pode utilizar em várias possibilidades aí na cabeça o ex-fio equipe o end tá tá na cor preta colete todos nesse colete com magazines que é o de placa 5.11 Elite acho muito interessante esse tipo de de colete também tá tá na coloração preta nas mãos a Black Hawk Fury preta colete também calça tô utilizando a reforçada coletada na coxa acho bastante interessante esse tipo de calça aqui e ela tá na coloração preta multi-cam o coturno tô usando as botas na verdade não são coturno são botas o que ela te assalti também são muito interessantes você também pode colocar para fora ou para dentro a calça na parte do torso o mesmo o mesmo headset que achei muito legal óculos esse óculos aqui redondo que eu acho bem bacana também mochila tô utilizando a MP2 de Nômade a MP 24 de Nômade na verdade na coloração preta desculpe no torso a camisa de Lycra né que é do conjunto Ninja e como eu disse ela fica muito boa em todo tipo de de camuflagem que a gente tem no jogo a máscara com a coloração multicam preta também muito bacana pet o vn arma branca é com vocês então esse aqui é o outro fardamento que a gente tem aqui no jogo e eu vou mostrar deixa eu ver se faltar algum aqui já foi pronto esse aqui eu quero mostrar para vocês também porque é um fardamento para quando você vai ingressar em mergulho nós temos algumas missões que são em mergulho ou até mesmo para você passar de um ambiente para outro então você utiliza essa roupa de mergulho eu já dei essa dica e já passei aqui aqui em algum algum vídeo meu e às vezes eu faço o seguinte eu tô numa missão para ficar mais roleplay né ficar mais mais próximo do real que que eu faço eu chego aqui na missão com um squad ou sozinho e chego perto de algum alguma folhagem por exemplo essa aqui aqui não tem muita folhagem para você fazer isso a tem uma ali ó pronto você chega perto de uma folhagem assim ó você se agacha fica camuflado ali ó e troca na paleta de na paleta de skins né na paleta aqui de fardamento troca da roupa que você tá por exemplo eu tô com essa daqui aí troca para de mergulho depois quando você passar o rio passar uma hora coisa do tipo ser troca de volta para outra então acho um fardamento aqui que é praticamente o único né que a gente tem assim de mergulho profissional é o único de mergulho que a gente tem e ele é desse jeito aí eu acho ele bem bonito bem bacana também do jeito que eu coloquei aqui achei muito bonito mas lógico que vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem vou mostrar aqui para vocês como que é feito isso daqui na cabeça não tô utilizando nada colete o cry avs na cor preta multicam nas mãos eu tô com uma luva da oclai de certeza oclai se assalt ele tá na cor tudo preto a calça já é a calça própria de mergulho de mergulho como eu falei né calça de mergulho nos calçados um calçado mais parecido com a roupa nesse calçado aqui no forte é que é um no tosso mesmo headset óculos sentinel que eu acho muito bacana esse tipo de óculos lógico que a gente tem óculos aqui para nadador tá tem esse óculos aqui ó e tem deixa eu ver se tem mais outro tem esse aviador não mas esse aqui ó máscara de mergulho esse aqui é o próprio portal utilizando tá vai a seu critério aqui você escolhe como quiser na mochila tô usando a mp-24 de nômade também na cor preta torço o a parte superior para mergulho né cor preta também a máscara é a balaclava de sniper beleza pet ovn e arma branca fica a critério de vocês e assim fica a nossa última nosso último fardamento aí para mergulho e é isso galera espero que vocês tenham gostado mostrei os cinco fardamentos que tem aqui setados do meu personagem vou trazer mais novos cinco fardamentos para vocês e tentar trazer o mais próximo do real próximos vídeos eu vou trazer fardamento parecido com o fardamento da polícia do rio de janeiro fardamento do jack ryan que eu já usei aqui aqui em vídeo no canal vou tentar trazer o fardamento de paintball que é muito interessante eu não recordo o nome agora deixa eu ver se eu acho aqui com fardamento de paintball eu acho que é tem o camuflado hitstop para que eu vou trazer também que é mais urbanizado e tem um outro eu esqueci o nome agora mas eu vou trazer um das forças especiais que ele é do Exército Brasileiro que ele é muito muito semelhante até a roupa que o comandante aqui do jogo utiliza beleza então é isso espero que vocês tenham gostado aqui são ideias para você montar o seu fardamento e ingressar com um squad co-op ou até sozinho formar o seu roleplay beleza galera então forte abraço até a próxima gostos fui